Enviei mensagem para meu brother Dizendo que a dama dele é malandra Que o engana e também trança com outros cambas Mas ele disse assim sai confitinho Não é a primeira vez que ela faz assim Então tu sabes que és um cornudo És cornudo, cor mansudo És cornudo e corgulho Meu brother desculpe se eu não fiz por mal Tudo o que eu fiz foi para te ajudar Acredita que eu nunca quis te prejudicar Mas tu só ouves o que ela disse Parece até que ela cachou você Que você aceita se sentar um cornudo És cornudo, cor mansudo És cornudo e corgulho És cornudo e corgulho És cornudo e corgulho 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 E corgulho